O Tribunal de Contas do Piauí suspendeu o processo de licitação da limpeza pública de Terezina no valor de 2 bilhões de reais. Esse é considerado o maior contrato de licitação de Terezina. Esse contrato valeria por 60 meses, ou seja, 5 anos. Segundo o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas abriu uma investigação sobre a natureza da licitação em virtude do valor estabelecido nesse processo. Então, a gente vai conversar agora com o Bruno Cavalcante, que é o Diretor de Fiscalização de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Tribunal de Contas do Estado. Bruno, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite. Eu gostaria que, por favor, você explicasse para a população de Terezina por que dessa decisão do Tribunal de Contas. Na verdade, é um pedido do Ministério Público de Contas ao Tribunal para que suspendesse a licitação e buscasse esclarecimento junto ao gestor com relação à instrução do processo. Então, assim, o ponto principal que chamou a atenção do Ministério Público de Contas é a elevação do gasto. Você tem um histórico aí, Terezina vinha pagando, de acordo com a representação, 17 milhões de reais por mês na prestação do serviço de limpeza pública. E aí, eles prepararam um projeto para subsidiar a licitação e esse valor passou para 32 milhões de reais por mês. Ou seja, de 17 para 32. Isso. Então, esse é um dos pontos da representação. Existem outros aspectos também que estão sendo questionados pelo Ministério Público de Contas, como, por exemplo, nós temos um lote único para a prestação do serviço e não lotes distintos para o serviço de disposição final, que é a operação do aterro, e o serviço de limpeza, varrição, capina e a coleta. Então, eles entendem que seria mais interessante, daria mais competitividade ao certame se esses serviços fossem separados, em dois lotes. E aí, tem outros aspectos técnicos também, questionamento com relação ao valor da taxa de BDI, algumas exigências de qualificação técnica que foram solicitadas no certame. Então, assim, em que pé está hoje esse processo? Ele foi para a diretoria, a qual eu faço parte. Nós estamos fazendo a instrução do processo, que é como a gente chama, então a gente vai tentar entender o que aconteceu, vamos emitir um relatório, e aí esse relatório vai subsidiar o posicionamento do Ministério Público de Contas, novamente, que vai se manifestar, e do relator do processo, para que ele possa emitir uma proposta de voto. Enquanto isso, o que é que fica estabelecido para a Prefeitura de Terezinha? Ela pode, já com a suspensão do contrato, ela precisa organizar uma outra empresa para fazer esse trabalho? Ou o serviço fica suspenso até que a Prefeitura regularize essa situação? A licitação de limpeza pública, ela é uma licitação muito complexa, dá trabalho fazer, envolve somas consideráveis de recursos, como você mencionou, vai ser o maior contrato da Prefeitura. Então, o que acontece? Eles vêm tentando realizar essa licitação da limpeza pública, não estão conseguindo, e aí eles estão lançando contratos emergenciais de 180 dias. Então, assim, adianta, o cidadão não vai ficar sem o serviço, é só uma questão aí de... Eles já estão, acho que é no terceiro ou quarto contrato emergencial. Mas isso, por lei, é permitido que, em sendo emergencial, que se renovem esses contratos até que a licitação seja, de acordo com o Ministério Público de Contas, corrigida? Não, não é. É uma situação bem excepcional. Na verdade, a gente costuma dizer, tecnicamente falando, que você está meio que fabricando uma emergência, porque você deveria ter se preparado antes do seu contrato expirar para você instruir um novo processo e licitar. Então, isso está denotando que você está com uma dificuldade em realizar a licitação e está lançando esses contratos emergenciais. Como é um serviço de natureza contínua, que não pode ser interrompido, há todo um questionamento, há toda uma justificativa, mas com relação à essência da sua pergunta, realmente não é uma situação confortável, correta e adequada. Agora, R$ 2 bilhões é esse contrato que foi licitado para a Prefeitura de Terezinha. Então, você já está na terceira renovação de um pedido emergencial para empresas continuarem emprestando esse serviço. Essa licitação é do ano de 2023 ainda? A origem dela? É. Ela é a 089 de 2023. Então, desde 2023 que a Prefeitura tenta fazer com que essa licitação entre em vigor. Isso, isso. Aí, qual é a dificuldade? Você tem uma situação bem complexa, porque o que a gente observou no teor da representação que a gente está tentando entender? Terezinha tem um aterro sanitário, esse aterro fica mais ou menos a 13, 14 quilômetros de distância e há uma pressão muito forte questionando a qualidade do aterro com relação a risco de poluição ambiental. Então, eles resolveram inicialmente não utilizar esse aterro com essa distância média de transporte e passaram a adotar uma distância média de transporte maior, de 32 quilômetros, sinalizando que fariam uso de outros aterros que existem aqui na região. Então, isso é um dos fatores que contribuiu para a elevação. Esse aumento do custo, sim, na Prefeitura. Isso, isso. Só que aí eu volto a alertar, a gente fez contato já, nós estamos instruindo o processo, a Prefeitura voltou atrás, tá, nesse aspecto e vão, encaminharam para a gente já um novo projeto, tá, reconsiderando a questão e voltando a utilizar o aterro sanitário de Terezinha, na concepção da solução da limpeza. E aí, isso já baixou um pouco os custos. Mas, assim, a gente quer entender porque você tem um histórico de 17 milhões por mês, passa a 32 milhões, assim, é uma elevação muito grande. Então, eles já também adiantaram alguns aspectos, que novos serviços foram incluídos, mas a ideia, né, nossa, enquanto técnico, é tentar aclarar o máximo possível a situação para subsidiar o relator com um posicionamento consistente. Bom, Bruno, só para a gente encerrar, então, a Prefeitura, ela tem esse prazo para responder esses questionamentos do Tribunal de Contas ou ela precisa, em não atendendo esses requisitos exigidos pelo Ministério Público de Contas, ela é obrigada a fazer uma nova licitação? Que é um processo complexo, né, como você mesmo disse. Isso, essa licitação, a licitação regulada da limpeza pública, né, que tem aí 1,9 bilhão de reais, ela está sobre análise do Tribunal. Então, ela está suspensa por uma medida chamada cautelar. O que é que vai acontecer agora? Nós vamos emitir um relatório para tentar, estamos correndo com isso a equipe, né, dada a importância e a relevância do tema. Então, a gente quer que o mais rápido possível tudo se esclareça e ela retombe o certame e possa, de fato, contratar o novo prestador do serviço de limpeza pública. Tá certo. Enquanto isso, já explicou aqui o Auditor do Tribunal de Contas, o serviço não será interrompido, né, até porque não pode ser interrompida a limpeza pública que faz parte aí a capina, a varrição, a coleta do lixo, né, toda a limpeza da cidade, o aterro sanitário, o transporte do lixo, dos resíduos sólidos, enfim. Eu queria agradecer ao Bruno Cavalcante, que é Auditor do Tribunal de Contas do Estado e conversando com a gente hoje aqui sobre esse assunto. Muito obrigada, venha mais vezes. Ok. Boa noite. A gente que agradece.